Desde 2009, os tratados europeus garantem que qualquer Estado-membro pode decidir, unilateralmente, sair da União Europeia. Quando decide fazer isso, começa um período de negociação de dois anos, que pode ser estendido, em que o país e a União Europeia devem definir os termos dessa nova relação. É uma tarefa complicada, de separação da legislação nacional e da UE, em campos tão diferentes como economia, finanças, segurança, social, meio ambiente e cultura. O objetivo é negociar um acordo bilateral, sob medida. O país de partida também pode pedir para voltar a participar de uma área específica, para manter os privilégios concedidos aos membros da UE. Um exemplo é o espaço econômico europeu, que garante à Islândia, Noruega e Lichtenstein a livre circulação de pessoas, bens e serviços dentro do mercado único europeu. Mesmo com pouca influência sobre a política e a legislação comunitária, são obrigados a respeitar. Se nenhum acordo for alcançado, ele se transforma em um simples país. O acesso privilegiado ao mercado único é retirado. Acabam também os direitos específicos, como aposentadoria, moradia, trabalho e voto, concedido aos cidadãos desse país para uso em países da UE e vice-versa. Os direitos alfandegários sobre transações comerciais são retomados. Outras consequências podem acontecer na relação entre o país que quer deixar a UE e o resto do mundo. A UE muitas vezes adota como um bloco as sanções contra outros países terceiros e negocia em nome de seus estados-membros acordos nas áreas de comércio, transporte aéreo e meio ambiente. A retirada não tem precedentes. Até agora, a UE passou apenas por ampliações. E aí E aí Obrigado.